Oh, meu Senhor, por que me provas tanto assim? Essa prova me faz sofrer e chorar E até penso em parar Oh, Deus de amor, tenhas compaixão de mim Às vezes me sinto tão triste e tão só Que até penso que é o fim Eu estou em meio ao deserto Oh, não tem ninguém perto Mas eu sinto a tua presença, Deus Tu és o meu socorro certo Não tem me faltado nada Pois tudo o Senhor provê Tu és o meu protetor Contigo eu sou mais que vencedor Deus abre porta onde não tem porta E a porta que me abre ninguém pode fechar Deus faz fluir água da rocha Se estás no deserto ao teu lado ele está Oh, meu Senhor, só Tu podes me ajudar Tu és o meu melhor amigo Em ti eu posso confiar Oh, meu amor, sei que Tu vai me exaltar Na hora e no tempo certo Então direi, valeu a pena esperar Eu estou em meio ao deserto Oh, não tem ninguém por perto Mas eu sinto a tua presença, Deus Tu és o meu socorro certo Não tem me faltado nada Não tem me faltado nada Pois tudo o Senhor provê Tu és o meu protetor Contigo eu sou mais que vencedor Deus abriu Deus abre porta onde não tem porta E a porta que me abre ninguém pode fechar Deus faz fluir água da rocha Se estás no deserto ao teu lado ele está Deus abre porta onde não tem forma E a porta que me abre ninguém ninguém pode fechar Deus faz fluir água da rocha Se estás no deserto ao teu lado ele está Deus vai te ajudar Deus abriu Deus abriu Deus abriu Deus abriu Deus abriu Deus abriu